A pressão aumenta em cima do presidente da FUNAI, que está perto de ser afastado do cargo. O Senado da República deu um importante passo para isso. Quem traz as informações aqui no Jornal da Manhã, os detalhes de todo esse processo vivido pelo presidente da FUNAI, é o repórter Maicon Mendes. Acompanhe agora. Marcelo Xavier da Silva, presidente da FUNAI, está perto de ser afastado do cargo. A Comissão Externa do Senado, que acompanhou as investigações sobre as mortes do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, na Amazônia, aprovou o relatório pedindo em caráter de urgência a saída dele. De acordo com o senador Nelsinho Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, patrocinou interesses de invasores em vez de defender os povos originários. O relatório da Comissão do Senado aponta ainda uma série de crimes praticados no Vale do Javari por organizações criminosas. De acordo com o documento, as mortes do indigenista Bruno Pereira, como também do jornalista Dom Philips, provam que Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, precisa deixar o cargo imediatamente. O Ministério Público do Tocantins, diante dos dados oficiais do MapBiomas, instaurou nesta terça-feira 34 procedimentos para apurar o desmatamento ilegal de grandes proporções, atingindo até mesmo terras indígenas. O documento lista uma série de omissões por parte da FUNAI. Marcelo Xavier esteve recentemente no programa Direto ao Ponto, da TV Jovem Pan News, e ao contrário do que apontam os dados oficiais, disse que na gestão dele houve investimentos e menos desmatamento. Quando você vê a proteção das áreas indígenas, nós aumentamos, na minha gestão, que são três anos, quando comparado com períodos anteriores, 151% em investimento na proteção das terras indígenas. Isso resultou na redução no desmatamento em quase 30%, no desmatamento das terras indígenas da Amazônia Legal. Ainda segundo o MapBiomas, o Brasil perdeu 189 hectares de vegetação nativa ao longo de 2021. Isso representa que a Amazônia perdeu 18 árvores por segundo em 2021. E o desmate subiu em 20% no país. Marcelo Xavier negou uma centralização de poder da FUNAI, ao ser questionado com um dado oficial de que as Forças Armadas precisam sempre pedir autorização para atuarem em favor dos indígenas, como também em proteção da floresta. Tanto o Exército quanto a CESAI, quanto as polícias, podem ingressar livremente nas áreas indígenas para levar segurança, conforto, alimentação. Isso não há vedação, né? Às vezes, há uma precaução em se pedir a autorização, mas ela não é necessária para atividades que são públicas, né? E, como eu te disse, a capilaridade das Forças Armadas é excelente, né? E nós utilizamos muito. Inclusive, quando fazemos essas expedições com o Exército, nós levamos também profissionais da saúde que são ligados ao Exército, né? Da CESAI. Ou seja, há toda uma sinergia de ações que são feitas em conjunto constantemente. Inclusive, se você olhar a área de fronteira nossa, os batalhões do Exército prestam um excelente serviço para as comunidades que estão ali naquela região. O problema é que é muito grande. Se você... O comparativo que eu faço aqui para você entender. Se você pegar o estado de Mato Grosso, o estado de Rondônia, dá a fronteira do México. Como se lá eles não tivessem problemas. Tem muitos. Então, você imagina a nossa fronteira toda aqui. E os problemas e os desafios são muito grandes. Ainda mais quando a gente olha que países vizinhos não têm a mesma política de proteção dos indígenas como nós. O que força muitos deles a migrarem, a saírem de suas áreas do estrangeiro e ingressarem no território nacional buscando proteção. Isso acontece muito. O relatório aprovado nesta terça-feira que pede o afastamento imediato de Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, será encaminhado agora para a presidência do Senado, como também para a Comissão de Direitos Humanos, para o Ministério Público Federal e também para o Tribunal de Contas da União, o TCU. O relatório pede também uma auditoria sobre os processos e recursos destinados às atividades de fiscalização como também de vigilância em terras indígenas.